Senhor, eu estou em Tuas mãos Meu Deus, pois Tu és minha razão És a fonte que eu preciso Eu me rendo aos Teus pés Senhor, Senhor Oh Pai, Tu és o ar que eu respiro Meu Rei, és o meu melhor amigo A mão que me estende quando caído estou Refúgio seguro Um abrigo Tu és a razão da minha vida Aquela força que eu preciso Pra poder viver Eu já não consigo mais Ficar distante de Ti, Senhor O melhor de Deus É o melhor, eu sei Me faz prevalecer Os sonhos do Rei É o melhor pra mim Meu Deus, a Tua mão me faz Vencer Oh Pai Tu és o ar que eu respiro Aquela força que eu preciso Pra poder, pra poder viver Eu já não consigo mais Ficar distante de Ti, Senhor O melhor de Deus O melhor de Deus É o melhor, eu sei Me faz prevalecer Os sonhos do Rei É o melhor pra mim Meu Deus, a Tua mão Me faz Vencer Me faz prevalecer Me faz prevalecer Os sonhos do Rei É o melhor pra mim Meu Deus, a Tua mão Me faz Meu Deus, a Tua mão Me faz Vem 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 Vencer Vem 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 Safe!